Música Deve-nos um pequeno espaço que eu pode estar esperando Vai ajudar a ganhar feiras novas Vai ajudar a ganhar feiras novas Encontrar a minha gente Encontrar a minha gente Encontrei tão bons amigos Que criam bom ambiente Também encontrei o Bolsas Um artista competente Oh, Bolsas, entra daí Oh, Bolsas, entra daí Porque tens valor dos tais Porque tens valor dos tais Cantam os artistas do Minho Com um tocador de cascais Não te esqueças aonde vais Agora vou cantar eu Não te esqueças aonde vais Não te esqueças aonde vais Já a bocado te malhei Ainda viestes buscar bem O Bolsas não foi embora O Bolsas não foi embora Por estar dentro do acerto Para cantar à minha beira É preciso saber muito Analise e não pergunto Analise e não pergunto Ai, certa sabedoria Ai, certa sabedoria Há quem cante com a prática Mas falta de teoria Amanhã é outro dia Amanhã é outro dia Escolha tu que eu também escolho Escolha tu que eu também escolho Não tenho medo às porradas Vai pondo o corpo de molho Coitadinho meu zarolho Coitadinho meu zarolho Não me queiras desafiar Não me queiras desafiar Já estás todo demolhado Quando o meu for demolhar É preciso saber cantar É preciso saber cantar E ter um dom de um cantador Ai, Balsas E ter um dom de um cantador É por isso que este Balsas Recebe graças e louvor Tudo dá graças ao Senhor Tudo dá graças ao Senhor Por estar cá neste lugar Por estar cá neste lugar Por haver um tocador Que ainda saiba tocar E haver um cantador Com paciência preta do ar Ai, olha, olha Agora está um zero Está um zero Queria-te ver pedalar Queria-te ver pedalar Que eu não vim de pé descalço Que eu não vim de pé descalço Mas tu pedalavas um pouco Depois já bates em falso É um canto, é um canto É um canto, é um canto É um canto As minhas obras rialço As minhas obras rialço Gosto dessa melodia Se cantasse como tu Nem sequer a boca abre Falaste num tocador A uns tolos e outros loucos Olha a tocador no falco Para os cantadores Não tivestes atos loucos Não tivestes atos loucos Ainda hoje não falhei Ainda hoje não falhei Quem der a muita gente Saber metade do que eu sei Sei que há bons cantadores Mas ainda os não encontrei Olha, olha, olha Olha, olha Quais urbalsas é o rei Quais urbalsas é o rei Eu quero-lhe dar valor Eu quero-lhe dar valor E digo-te, fronte a fronte Tu és um grande senhor E hoje tu és o rei Só na falta de melhor Pede perdão ao senhor Pede perdão ao senhor Para saber aquilo que eu sei Para saber aquilo que eu sei Como és ignorante Como és ignorante Isso nunca ignorei Aprende que eu aprendi Aprende que eu aprendi Dou para baixo e dou para cima É por isso que eu sou reitor Nas terras de Ponte Cunha A quadra até fé rima A quadra até fé rima E eu não fico calado E eu não fico calado Anda para baixo e para cima Já se vê o resultado Era reitor até o enge Mas acabou-se o teu reinado Não fico calado Não fico descansolado Não fico descansolado Por aquilo que hoje ouvi Por aquilo que hoje ouvi Ponte de Lima é tão lindo Tantas vezes vim aqui Quando o rei se for embora O sub-rei fica aqui Olha no baixo por aí Olha no baixo por aí Que eu não dou passadas em vão Não dou passadas em vão Poges para a ponte de Lima Que na tua terra não tem escutação Ainda bem que para aqui viestes Ainda bem que para aqui viestes Como tu já vi melhor Como a ti já vi melhor E eu do meu bagarinho Dou-te sempre as lições de car Bem, querias bater récord Bem, querias bater récord Mas falta o teu argumento Mas falta o teu argumento Bem, tentas ser o melhor Mas eu hoje não te dou o tempo Reconheço o teu talento Reconheço o teu talento Por aquilo que hoje ouvi Por aquilo que hoje ouvi Mas sou homem de palavra Num falho que prometi Já ensinei-os de Barcelos Venho-te ensinar a ti É, ensinar a ti Ensinar a avó A avó, senhor Eu nunca, 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 perdi Eu nunca, 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 perdi Nem sequer bom na tua treta Pois é Nem sequer bom na tua treta Se fosse um troxa como tu Até dormia da valeta Não queiras ouvir daquelas Eu que te queço umas orelhas Mais ainda Que te aqueço umas orelhas E quem canta ao pé do bolsas Leva bem destas vermelhas Hoje mal te aconselhas Hoje mal te aconselhas Ou estás mal aconselhado Ou estás mal aconselhado Bem sabes que este loureiro Que brilhei em todo lado Tu para não ficares mal É melhor ficares calado Eu ouvi o resultado Eu ouvi o resultado E o povo vai sabê-lo E o povo vai sabê-lo Eu não durmo na valeta Só um rádio e tenho zelo Mas é na valeta da estrada Que fica o teu cabelo O regalo é de zelo Que em pouco digo-te tudo Em pouco digo-te tudo Não queres ficar na valeta Dormes-lhe a corte do burro Olha meu amigo loureiro Olha meu amigo loureiro Estou sempre dentro do assunto Boa! Estou sempre dentro do assunto Para abanar aqui com estes bolsas É preciso saber muito Pois tudo é em conjunto Pois tudo é em conjunto Devia ser mais dividido Devia ser mais dividido Devia ser mais dividido Tenho aprimado a canta Desde que cantas comigo Não quero ser atrevido Não queria ser atrevido Nem o povo ignora Nem o povo ignora A hora vai avançando Eu tenho de me ir embora Só dormo na corte do burro Quando o burro anda cá fora Para quem ouvi cantar a dora Para quem ouvi cantar a dora Eu não sou banco nem vermelho Não sou banco nem vermelho Diz o povo da tua terra Que és a vergonha do conceito Está de cantar mais o bolsas Está de cantar mais o bolsas Esperá por mim que eu já vou Vai ser um grande cantador Quando sigas a onde eu estou A festa não acabou A festa não acabou Porque este lugar é honrado Porque este lugar é honrado Ainda espero um bom futuro Porque tenho um bom passado Mas pela parte do Bolsas A festa tinha acabado Já está o caldo entornado Já está o caldo entornado E a festa continua E a festa continua Não sou vergonha do concelho Se é um artista que atua Vou-te dizer a cantar Um loureiro numa moa Era a vergonha da terra Se a minha testa fosse a tua Quando um canta a outra moa Toma conta o resultado E se cantasse como tu Ao tempo que estava calado Já te vou dizer outra vez Toma isto por herança A culpa às vezes é minha Em vez de passar confiança Eu disse tinha esperança Eu disse tinha esperança Ouvir-te dá-me prazer Tu ouves os inteligentes E eu um parolo qualquer Não é caso para morrer Não é caso para morrer Eu gosto de desgarrar Que eu gosto de desgarrar Vamos dar por terminado Que a noite vai avançada Bem sabes que este loureiro Ainda tem uma longa estrada E se Deus quiser para o ano Traz a lição mais do lado Nunca vou cantar a outra quadra Olha vou-te dizer porquê Olha vou-te dizer porquê Não preciso de saber mais Para quem ouve e quem nos vê Boa Agora para acabar Acaba que eu acabei Vai-te acabar para a tua terra Das lições que eu aqui te dei Não berro aqui del rei Não berro aqui del rei Mas não graças ao senhor Mas não graças ao senhor É uma plateia santa E um grande cantador Nunca esqueças que essa quadra Paga direitos de autores Boa noite eu vou-me embora Boa noite eu vou-me embora Estar convosco estou contente Estar convosco vou contente Mas a hora vai avançando A garganta não aguenta sempre Manda um abraço ao bolsas Um artista competente Nós tivemos a brincar O que nós fazemos sempre Mas que a senhora das dores Dê saúde a toda a gente Agora particularmente Uma quadra mais vaidosa Uma quadra para o meu amigo Bicinho danseiro E também para a sua esposa Para todos quantos nos ouviram Com inteira simpatia Um abraço deste bolsas Boa noite até qualquer dia Eu gosto do vosso agrado E da vossa companhia Que grande categoria Que grande categoria Faz ele de volta em meia Faz ele de volta em meia Até consegues assaltos Em frente da plateia Não é bom uma remedeia Não é bom uma remedeia Oh Virgem Nossa Senhora Oh Virgem Nossa Senhora Dia 13 de Setembro Que vos fique na memória É o dia consagrado De tirar a máscara fora Que o Covid vai embora Que o Covid vai embora E que se acabam os ignorantes E que se acabam os ignorantes Ninguém assuste ninguém Que as alegrias são bastantes Que Deus nos dê força e saúde Para haver festa com o Covid-19 Boa 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 Obrigado a vocês todos, sejam agentes de valores, dá-lhe uma salva de palmas para este grande do deputador. Olá!